olá pessoal então muito bom dia já segunda-feira 19 de abril pelo amor de deus esse tempo e que não para de avançar e deixa fazer o seguinte muito rápido mesmo então vou deixou eu fui ler agora minha última vídeo aula que eu estava fazendo aqui eu vi que eu acho que eu achei que eu deveria explicar melhor aqui pra vocês algumas coisas ok então por isso que eu resolvi fazer mais uma coisa que sobre o foro para formatação de strings inteiros e números decimais e coisa tal ok então o seguinte para ficar bem claro até vou fazer isso aqui eu vou criar que uma variável do tipo inteiro aqui só sempre para ficar bem bem claro mesmo essa questão tá ok tá aqui ente número tá aqui o número 20 certo ente número 20 e agora o grama string é chamada número formatado vou fazer com que esse esse número formatado recebe então na minha classe string.format e agora vamos formatar este número aqui dentro tá ok vamos fazer com que essa que receba o número e aqui colocaremos o nosso toque sabe que eu não lembro se eu expliquei pra vocês que não é isso aqui é um toque certo isso que eles chamam de toque então o que a gente vai fazer colocamos aqui o nosso primeiro parâmetro e tu pode complementar é mesmo em números inteiros também com espaço em branco tanto à direita quanto à esquerda por exemplo eu quero inserir então aqui por exemplo vou botar aqui 8 8 campos tá ok deixa eu botar aqui de números inteiros e aqui vamos simplesmente trazer agora essa minha variável que essa variável número que a gente criou ali em cima tá ok deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho e aqui também para a gente poder não precisar para a gente chegar tudo aqui então agora simplesmente vamos usar aqui um um mestre de box a gente está visualizando então exatamente essa minha variável aqui que é o número formatado ok aqui agora vamos simplesmente rodar isso aqui olha só então vamos lá clicamos aqui ó número 20 percebam que ele ficou essa diferença esse espaçamento aqui ó então a mesma coisa que eu tinha mostrado semana passada ali na parte do do string a ideia é exatamente a mesma tá ok exatamente a mesma deixa até o complementar isso aqui colocando que fim certo daí vocês vão conseguir depois e me deixa eu colocar esse aqui bem aqui no começo bem aqui no comecinho vejo que na verdade se eu não tivesse essa formatação aí a vez que ele ficou esse espaço que se a gente não tivesse colocado tudo então esse esse oito aqui certo o que acontecer simplesmente ele iria então se eu colocasse só isso aqui ele ia juntar tudo né como vocês já entenderam aqui ó ele juntou tudo aqui ok então pessoal isso aqui é isso de coisa importante saber um dia você vai com certeza precisar precisar disso aqui deixa eu dar um conto você aqui fazer o seguinte vamos dizer que esse número formatado não vou criar ele de novo simplesmente vai receber agora olha se fizesse que o menos 8 certo menos 8 então olha só ele vai fazer o contrário olha aqui ó vamos lá olha aqui ó veja o que é o primeiro ficou a diferença daqui para cá certo e o segundo da esquerda direita para a esquerda tá certo aqui ó então ficou o espaço no fim então pessoal quando é que vai precisar isso aí tu vai sentir a necessidade é você é você meu amigo que vai se um dia você precisar implementar algo nesse sentido no relatório é uma enfim tu quer gerar algum arquivo tu quer formatar isso aí na tela enfim tu quer jogar para a esquerda para a direita que eliminar espaço tu quer inserir algum elemento tudo isso você pode fazer tá ok e até aproveitando esse gancho aqui pessoal da mesma forma que você pode fazer isso aqui também olha só você também pode esses especificar o tamanho olha só deixa eu fazer deixa eu copiar um aqui ó deixa eu copiar esse daqui número deixa eu copiar assim ó complementando com o zero certo também pode pessoal complementar com o zero certo por exemplo se tu pega esse camarada aqui deixa eu tirar esse botamos só o de aqui certo só que a gente não vamos piscar aqui o tamanho aqui 5 certo vamos mudar isso aqui agora olha lá olha lá tá 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 aqui ó veja o que é como o número complementando com o zero vejo como ele define o tamanho 5 certo como ele tem só 20 os outros 3 aqui ele complementou com 0 certo isso pode fazer tanto a direita quanto a esquerda né e e você também pode até complementar com aqueles espaços e você também pode até complementar com aqueles espaços em branco se quiser deixa eu ver aqui embaixo aqui ó deixa eu aumentar aqui tá ficando tá ficando grande né olha aqui ó você pode fazer a mesma coisa completando com 0 e espaços em branco e espaços em branco então se tu vier aqui colocar vírgula certo 8 né que é o que a gente tinha antes aqui em cima ó nós temos com 8 também pode fazer isso daqui vamos rodar agora olha lá quer ver uma coisa tá aqui ó vejo que ele ele colocou aqui certo aos 3 zeros aqui e ainda definiu o espaço em branco como definir 8 e aqui tem uns 5 então quer dizer sobrou 3 espaços em branco aqui no meio aqui tá ok isso tanto para direita quanto para esquerda ok bom então bastaria você vir aqui então contra você aqui contra o ver tá aqui acertar o menos 8 aqui então agora vai ser vai sair para o outro lado vamos rodar aqui pelo amor deus é preciso não aprender com todos a vez que está pra cá e agora ao contrário vejo que agora o espaço ali para o outro lado certo muito fácil em pessoal até vou renomear esse cara aqui o nome que eu vou mudar para ele aqui é tão forma tia aqui ele fez só para números inteiros né inteiro e zeros e espaços tá pronto inteiro zeros e espaços beleza pessoal eu vou mostrar mais algumas coisinhas aqui para vocês relacionados isso daqui e na próxima vídeo aula a gente continua tchau